Você publica vídeos e shorts em seu canal e você gostaria também que essas coisas estivessem minimamente conectadas. Em outras palavras, a gente quer publicar shorts e direcionar público para os vídeos longos do nosso canal. E essa era a dúvida. Será que as pessoas estão clicando nesse link? Agora a gente consegue saber essa informação para poder mensurar os resultados. E isso é possível agora graças aos vídeos relacionados que o YouTube permite que a gente insira links logo ali na tela dos nossos vídeos curtos apontando para os vídeos longos. Todo mundo já viu essa novidade. A questão é, isso funciona? Funciona mesmo colocar esse link ali na tela do vídeo curto direcionando para vídeos longos? Isso gera visualizações? As pessoas clicam nessa área e eu vou te mostrar como avaliar esses resultados. Porque agora tem uma novidade no nosso painel do YouTube Studio que permite que você saiba exatamente se os seus vídeos curtos estão direcionando visualizações para os vídeos longos que você colocou como vídeo relacionado. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Desde setembro mais ou menos desse ano de 2023, o YouTube proibiu colocar links na descrição e nos comentários dos shorts. Essa provavelmente foi uma das piores atualizações que o YouTube fez e isso prejudicou muito a forma como nós interagimos com o nosso público. Todo mundo aqui que é criador de conteúdo está acostumado a dizer para as pessoas que tem link na descrição, no primeiro comentário fixado. Às vezes a gente até indica o card e a tela final. Mas nada disso existe dentro dos shorts. Você não consegue colocar cards, tela final, nem link na descrição, nem link nos comentários e pronto. Ficou impossível direcionar pessoas dos shorts para os vídeos longos. Depois o YouTube implementou uma novidade que são os vídeos relacionados e agora a gente consegue fazer essa mínima conexão. Só que do meu ponto de vista isso tem alguns problemas. O mais evidente deles é que esse link fica muito pequeno. Dependendo da configuração de tela da pessoa que está navegando pelo celular, ela vai até confundir esse link com o título do short. E muita gente nem sabe que tem jeito de clicar nesse link. E a verdade é que isso aí nem parece um link. Ele não está muito claro que a pessoa pode clicar e ser direcionada a algum lugar. A experiência de navegação pelos shorts está sendo aprimorada, o YouTube sempre está implementando coisas novas, mas isso aqui não é muito intuitivo. E sinceramente, dependendo do tipo de público que chega até o seu canal, ele nem sabe que é possível clicar em certos elementos ali na tela. Você que é usuário do YouTube e ao mesmo tempo é criador de conteúdo, tem noção de como as coisas funcionam. Aqui no meu canal é relativamente fácil deixar este link, não precisar nem fazer chamada para ação, que provavelmente uma parte significativa do meu público vai clicar. E essa era a dúvida. Será que as pessoas estão clicando nesse link? Agora a gente consegue saber essa informação para poder mensurar os resultados. Saber se está valendo a pena colocar links de shorts apontando para vídeos longos. E se isso está convertendo espectadores dentro do nosso canal. Se você abrir o YouTube Studio pelo seu celular, depois clicar em Analytics nas estatísticas do nosso canal, depois clica na opção Conteúdo lá no topo, Vídeos, e rola a tela, vai ter essa informação assim, ó. Como os espectadores acham seus vídeos. Você vai clicar nessa informação, pode deixar os últimos 28 dias ou os últimos 90 dias. Desde setembro a gente já tem essa informação de vídeos relacionados. E você vai rolar a tela e vai encontrar essa informação. Shorts relacionados. Só que não dá para clicar. Não dá para saber quais vídeos curtos direcionaram para vídeos longos. Quais vídeos as pessoas realmente assistiram e foram impactadas. Dá para saber a quantidade de visualizações. Nos últimos 28 dias, meus shorts direcionaram apenas 516 visualizações. Isso dá 0,2% de todas as visualizações que eu tive nesse período. Mas aí tem até outro problema. Porque eu ainda não consegui colocar vídeo relacionado em todos os shorts do meu canal. Eu tenho um pouco mais de 200 shorts publicados. E essa foi outra dificuldade. A gente tem que fazer isso tudo manualmente. Bom, pelo aplicativo do YouTube Studio não dá para saber. Mas pelo painel do YouTube Studio é possível identificar claramente quais foram os shorts que direcionaram visualizações para os seus vídeos longos. Para isso, você vai clicar em Analytics nas estatísticas do seu canal. Depois, clica em Ver mais aqui embaixo. Ou pode escolher o modo avançado logo ali no topo. Bom, eu vou clicar em Ver mais. Vai abrir essa tela e tem o menu de origem do tráfego. Você pode clicar exatamente aqui, origem do tráfego, para saber de onde vem as visualizações para todos os vídeos do seu canal, incluindo os shorts. A gente clica em Origem do Tráfego. Rola a tela e nós temos a informação de shorts relacionados. No caso aqui, 516 visualizações. Eu vou clicar em shorts relacionados, porque no computador é possível fazer isso pelo navegador. E aqui nós temos todas as informações. Quais foram os shorts que direcionaram mais visualizações para os meus vídeos longos. Se a gente parar o mouse aqui em cima, vê esse short aqui especificamente, e eu sei qual foi o link que eu coloquei ali, direcionando para outros vídeos do meu canal. E também eu posso identificar quais foram as estratégias. Esse meu vídeo curto aqui, eu fiz um teste de colocar a palavra clique no link. Seu canal está em risco, e é claro que é um conteúdo muito chamativo, eu não entrego toda a informação nesse vídeo curto. A pessoa precisa realmente assistir um vídeo longo. E como essa é uma ferramenta muito nova, a gente precisa fazer testes e até treinar o nosso público, o nosso espectador, para que ele vá assistir os vídeos longos do nosso canal, a partir dos shorts. Existem outras possibilidades das pessoas assistirem vídeos longos do nosso canal, vindos dos shorts. Só que aí nesse caso, a gente não vai ter todas as informações. As pessoas podem clicar diretamente no nome do canal, e aí ela vai ser direcionada para o nosso canal, já na aba de shorts, e ela pode encontrar outros vídeos curtos do nosso canal, e então clicar em vídeos e assistir vídeos longos. As pessoas também podem voltar ali para o short que ela estava assistindo, e ela pode clicar na logo do nosso canal, que fica logo aí do lado, e ser direcionada também para o painel do nosso canal, como um todo. Então existem outras possibilidades que a pessoa pode clicar, e o sistema do YouTube não vai identificar essa origem de tráfego. Ela não vai dizer para você ali no painel que isso veio de um vídeo curto. Apenas as visualizações que são geradas clicando diretamente no link do vídeo curto que aponta para o vídeo longo. Quando a pessoa clica ali e ela é direcionada para um vídeo longo, aí sim a gente tem aquela informação no painel. Então existem outras formas das pessoas serem impactadas por um vídeo curto e irem para um vídeo longo do nosso canal, ou até para o nosso canal como um todo. Agora a questão mais importante não é só saber se você está direcionando o público de shorts para vídeos longos. Esse público está permanecendo dentro do seu canal, esse é um público fidelizado, ele assiste os vídeos longos do seu canal. Essa é uma das maiores dificuldades, principalmente porque os shorts deixam as pessoas um pouquinho mais preguiçosas. Eu não sei se essa é a palavra certa, você pode me corrigir logo aqui embaixo na descrição, mas muita gente que é impactada por vídeos curtos não tem toda a paciência necessária para assistir vídeos de 10, 15, 20 minutos. Talvez esse seja um dos problemas aí no seu canal, porque é um dos problemas no meu canal. A retenção do público, do espectador que vende vídeos curtos, não é muito boa. E a gente consegue ter essa informação lá no nosso painel do YouTube Studio. No mesmo lugar que a gente sabe a origem das visualizações, a gente também tem a duração média de visualização. Em média, os espectadores que estão assistindo um vídeo curto e clicam para assistir um vídeo longo do meu canal, eles passam 2 minutos e meio. Isso é pouco, comparado com a média geral do meu canal. E isso aqui foi um problema. Eu vou te mostrar daqui a pouco por que isso foi um problema. Bom, eu já vou te explicar que você já deduziu, você é uma pessoa esperta, inteligente, já está inscrito aqui no Ferramentas Blog. Isso aqui diminuiu drasticamente a retenção média do meu canal como um todo. Mas mesmo assim, eu tive vídeos que performaram muito bem. Esse aqui está com uma retenção de 4 minutos e 58. Depois teve 1,28, 1,29, 2,5. Teve alguns que duraram menos do que o total do short, menos de 1 minuto de retenção. Isso aqui está variando muito. É claro que eu vou ter que bolar minhas estratégias de retenção, garantir que as pessoas assistam shorts pelo tempo necessário e também assistam os vídeos longos por um tempo significativo. Melhorar a retenção dos nossos vídeos faz parte das nossas estratégias de edição, roteirização, planejamento e estratégia de conteúdos e temas. Se a gente voltar para as estatísticas gerais do meu canal, depois eu clicar aqui em conteúdo e abrir as visualizações específicas, os dados específicos de vídeos, você vai ver que a minha duração média caiu para 3 minutos e 39. Se eu pegar períodos anteriores a isso, por exemplo, o mês de agosto, seria bem interessante para poder analisar porque antes dessa ferramenta existir. Então eu vou pegar todo o período do mês de agosto, vou clicar em usar e nós vamos ver que a minha duração média de visualização era bem maior, 30 segundos a mais do que está atualmente. E depois eu vim perdendo um pouco dessas visualizações. Vou trocar para setembro, dessa duração média de visualizações. Trocando para setembro, já caiu 25 segundos praticamente. E se eu pegar apenas esse período de outubro, que é outro mês que está fechado aqui nas minhas estatísticas, 3 minutos e 42. E se eu trocar para os últimos 28 dias, ele está um pouquinho pior, 3 minutos e 39. Eu consegui identificar essa queda na minha retenção por causa da minha origem de tráfego das visualizações que vêm das pessoas que estão nos shorts. E como eu falei, nem todas as visualizações vieram dos cliques de vídeo relacionado. A pessoa pode ter clicado no nome do meu canal, no ícone do meu canal, ou ter só se interessado e feito alguma busca. Também há a possibilidade dessa pessoa ter sido impactada por algum vídeo recomendado ou um vídeo sugerido. E ainda assim, houve queda na minha retenção. Eu já percebi que eu vou precisar bolar novas estratégias para os meus vídeos longos que melhorem a retenção e o impacto desses espectadores dentro do meu canal. Porque senão a minha retenção vai cair sempre, constantemente. Os shorts estão direcionando visualizações para os meus vídeos longos. Isso é ótimo, eu consigo constatar. Eu vejo isso até em outros dados estatísticos do meu canal. Quando a gente clica em conteúdo, tudo rola a tela e tem essa informação aqui. Os espectadores em vários formatos. Boa parte dos meus espectadores preferem assistir só os vídeos longos. 66% nesse período que está marcando aqui, os últimos 28 dias assistiram só vídeos longos. 22% assistiram vídeos longos e shorts e 12% dos meus espectadores das visualizações que eu tive nesse período assistiram somente shorts. O que no meu caso é um ótimo sinal. As pessoas preferem ou assistem massivamente conteúdos longos. 78% das minhas visualizações estão em vídeos longos e shorts. E se eu rolar a tela, aqui embaixo, o feed de shorts, que são as minhas visualizações vindas ali do feed, quando as pessoas estão rolando os shorts, 7,2% das minhas visualizações vieram do feed de shorts. Isso também é bom, porque a maior parte do meu público está me encontrando em outros lugares do YouTube. Pesquisa, recurso de navegação, fontes externas, vídeos sugeridos. E eu já ensinei como fazer todas essas análises para você entender se vale ou não vale a pena criar shorts dentro do seu canal, como fidelizar este seu público. Eu fiz um teste com mais de 100 shorts por 100 dias seguidos. E se você quiser saber o resultado de toda essa estratégia, eu vou deixar o vídeo aqui na tela. Já garante a sua inscrição aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você assiste shorts e vídeos longos? Qual você prefere? Deixa a sua opinião aqui embaixo, dá uma olhada nesses vídeos, garanta a sua inscrição. Eu espero você. Até a próxima.